Oi pessoal, bom dia. Olha eu aqui novamente. Vim no médico hoje novamente trazer o Toyo. Hoje é 8 de dezembro, tá? E hoje ele tem exames pra fazer, tá bom? Agora é o que? Ele vai ser atendido 9 e meia da manhã e agora é só esperar. Por enquanto ele foi no banheiro, né? Pra depois ser atendido. E hoje vai ser bem frio aqui, tá gente? O inverno só está começando. Só começando mesmo. Tá bem frio. E agora eu vou ficar aqui esperando por ele até dar o horário, tá bom? Então aqui tá os papéis dele. Cadê? Aqui é a planta do hospital. Logo, logo ele vai ser atendido. Eu não sei que exame que é. Não posso falar pra vocês que eu não sei o nome, tá? Em japonês, tá bom? Mas eu só sei que é um exame. E é isso aí, galerinha. Vamos esperar aí até dar o horário. Vou no banheiro, gente. O banheiro rosa. O banheiro rosa. Vou deixar minha bolsa antes. Costumo do pessoal, né? Aí eu vou deixar minha bolsa por aqui, gente. Não tem espaço aqui. Hoje eu vou no banheiro aqui diferente. Ai, ai, ai. Eu trouxe a carteira do Toi, então... Ui, então peso a carteira dele. Vou sair aqui e deixar ele aqui novamente. Vida de youtubers é isso mesmo, né, não? Nossa vida de youtubers. Tem que estar mostrando o look. A turminha quer saber. O look do dia. Estou mostrando o que a turma gosta. A turma gosta de ver, né, gente? Gosta de ver. Gosta de ver o look do pessoal. Mas é isso aí. A tendência, né? Está na moda. O que você pode usar é uma roupinha simples. O que fica bonitinho. O que você tem em casa pode aproveitar. E é isso aí, galerinha. Já volto, tá? Já volto, gente. Primeiro tem que dar descarga, tá? Não esqueça. Qualquer lugar que vocês forem usar banheiro público, dê descarga antes de ser usado, ok? Pronto, é isso aí. Eu tenho o costume, tá, gente? Todas as vezes que eu entro em um banheiro, eu sempre dou descarga antes de usar, tá? Eu dou descarga e depois... Ai! E depois que eu dou descarga... E antes de eu usar, eu encho, eu dou descarga, depois eu ponho bastante papel dentro do vaso pra me usar, tá bom? Porque eu tenho medo daquela água, né? É... Espirrar, espingar, né? Então eu tenho medo de bactérias, tá bom? Isso é um perigo. Nossa, minha mão tá toda melada de gel. Aqui é uma passação de álcool na mão. Escreva com toda a luna, tá? Tá passando gel em todas as vezes, em todos os lugares que tem. O meu basiquinho, gente. E é isso aí, meus amores. Vamos lá. Talvez eu tô já... Eles já chamaram o Toi, eu não sei, tá? Me acompanha aí. Vou sair dentro e acompanha aqui. Porque às vezes, não sei se... Meu bracelete, às vezes, não sei se pode gravar, gente. Vou sair aqui de dentro. Não, o Toi tá sentado ali, ó. O Toi tá sentado sem graça, gente. Fala oi aí, meu papo pessoal. Oi, pessoal. Fala aí. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ele é tímido, gente. É isso aí. Eu vou desligar, tá bom, gente? Bye. O celular, deixa o celular pra mim. O médico já vai chamar o Toi, tá, gente? Ele deixou aqui as moedinhas dele aqui. Deixou o celular dele. Porque não pode, né? Agora vamos esperar. Não sei, eu acho que parece que é 30 minutos. Meia hora, né? Meia hora pra fazer esse exame. Hoje tá bastante frio. Mas na cidade que eu moro é mais frio ainda. Porque é uma cidade, assim, mais... Assim, tem mais morro, né, gente? E aqui não. Essa aqui é uma cidade maior. Tem mais prédio. Então, é uma cidade mais quente. Tá? Ó, não tem ninguém. Só tinha um homem aí. Não sei se era um homem ou se era uma mulher, tá? Tava aqui. Não tem ninguém, gente. Só tem eu aqui com meu look. Meu look de inverno. Estou aqui dando risada. Minha filha já ligou duas vezes. É porque... Como eu vim trazer o Toi aqui no hospital, tô esperando o Toi, né? O Toi tá fazendo os exames agora, né? Aí... E minha filha já ligou duas vezes. Agora, no intervalo dela do lanche, né? Lá na fábrica. Mamãe, compra maçã pra mim. Aí agora tornou ligar. Aí quando eu atendo um telefone assim, meu coração já vem quase saindo pela boca, gente. Porque às vezes dá medo, né? Às vezes sai pra trabalhar. De repente passa mal, né? Aí a gente não sabe quem socorrer. Se socorre um, socorre o outro. Entendeu? Assim, sabe? E... Ai... Eu tô aqui, chego, tô tremendo. Aí primeiro ela ligou pedindo o que tava com ânsia, né? Pedindo pra mim comprar maçã. E agora ligou pra mim comprar kiwi. Ai, 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 ai. Eu tô assim, eu tô um pouco tremula. Porque eu atendo assim já com medo, né? Que eu sei que ela não tava muito legal hoje também. E eu tô tão longe de casa. Mais ou menos assim, uma hora e pouca, né? De casa. Mas é longe, né? Porque, tipo assim, eu que tô dirigindo e eu não gosto de dirigir, entendeu? Eu não gosto. É... Porque eu não conheço o caminho direito. E assim... E eu tô aí que vai me indicando, né? Assim, tem a nave e tudo, né? Mas eu tô aí que vai me indicando, assim, sabe? Vai por ali, vai por aqui, vai passando. Mas tem a nave, né? No carro. Só que eu tenho medo, assim, sabe? E fico preocupada. Então todas as vezes quando eu venho trazer ele... Todas as vezes quando eu venho trazer ele, assim, eu fico muito estressada. Dor de cabeça. Todas as vezes. Agora mesmo... Ai, eu fiquei levei um susto, né? Porque o telefone tocou já duas vezes, né? Era ela, minha filha, né? Aí... Mas tá tudo bem. Graças a Deus. Tá tudo bem. Aí assim, quanto de dirigir, eu não gosto, gente. Eu não gosto porque é muito estressante. Muito estressante mesmo, assim, sabe? E aí quando o telefone tocou que era ela, já o coração quase sai pela boca, né? De preocupação, com medo, né? Porque as vezes acontece alguma coisa. E eu tenho que voltar embora dirigindo, que é perigoso, né? Eu tenho que voltar dirigindo. E vou mesmo uma vez. Quando o Toyo aconteceu um problema com o Toyo aqui, um problema de saúde. A ambulância veio e levou ele. Aí eu segui de carro atrás. Só que a ambulância, ela pode passar no sinal, no semáforo vermelho, né? E eu peguei, sabe o que eu fiz, gente? A ambulância passou e eu passei junto. A ambulância passou. Aí em seguida eu passei junto. E isso eu não posso fazer. Isso aí era à noite. Aí o corpo de bombeiro, né? Que também tem junto, né? Na ambulância, assim, sabe? Aí o corpo de bombeiro também estava acompanhando, né? Aí um dos caras da ambulância, né? Que o corpo de bombeiro também estava, né? Que foi lá. Acho que foi um acidente que o Toyo sofreu de carro, né? Acho que foi na época. Aí o corpo de bombeiro estava junto, né? Aí viu, viu que eu passei no semáforo vermelho e eu não podia fazer uma coisa dessa. Aí eles pararam a ambulância, tá? Pararam a ambulância. Aí veio o carro, veio o cara que era do corpo de bombeiro que estava junto na ambulância. Aí foi para me acompanhar até o hospital. Aí, como assim, eu ia ficar com vergonha de ter alguém, né? Do meu lado, assim, né? Meu enteado estava comigo, sabe? É o meu enteado Eric, para quem não conhece, gente. É um rapazinho lindo. Ele tem 30, eu acho que tem 31 anos. É uma gracinha, sabe, meu enteado? Então, gente, é meu filho, né? Meu filho do coração, gente. Então, aí assim, foi... Aí o rapaz, na hora, assim, né? Ele ofereceu... Não, ele perguntou se podia ir junto, né? No carro comigo. Eu falei que podia, né? Aí eu falei para ele, por favor, dirija o carro para mim. Aí ele que levou o carro, assim, sabe? Até o hospital. Porque senão poderia acontecer o pior. Mas, graças a Deus, assim, né? Eu não tive problema nenhum, assim, né? De, às vezes, eu poderia perder minha carta, perder ponto na carteira, né? Mas, graças a Deus, não. Foi uma bença, assim, né? Foi uma bença. Porque eu tinha feito errado. Eu achei, assim, que eu podia. Nem nessa hora eu nem pensei se eu podia ou não, né? Eu não pensei isso. Eu comecei, né? Como ambulância passou, eu fui junto, né? No nervo, no medo, assim, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Está começando a chegar gente. De vez em quando chega gente aqui. Mas, é porque eu acho que tem gente que está internado. Pessoas internadas, né? Então, vem assim. E tem uns também para fazer exame, tá? E é isso aí, gente. Vai me acompanhando aí. Quem gostou já sabe. Deixa o like e comente, tá bom? Para fortalecer meu canal. E vocês sabem, né? Que cada vez vocês, assim, compartilham os meus vídeos. Se inscrevendo. Deixando bastante like. E se inscrever mesmo, né? No meu canal. Ativa o sininho aí, ó. Ficou tudo com o dedão lá no sino. Vai fazer ele tocar. Aí vocês sabem que vocês estão me ajudando, né? Vocês sabem a regra do YouTube. Como é que é, né? E eu agradeço. Agradeço do fundo do meu coração. Por todos vocês. Que dedico um pouquinho do tempo de vocês. Para estar me assistindo, tá? Ver, eu falar, ver os blá, blá, blá. Tá bom? Espero que goste. Que continue assim. Me dando essa força, tá bom? Para eu poder voltar aqui mais vezes. Aqui para falar com vocês. Ok, gente? Então, é isso aí. E não vou finalizar. Porque eu não sei o que pode acontecer daqui para frente. Às vezes tem mais coisinhas que eu quero soltar. Às vezes pode ser só esse mesmo que eu vou soltar. Nem que seja um mini vlog. Alguma coisinha assim, sabe? É mesmo só para deixar vocês informados, ok? Então, vai me acompanhando aí. Ai, pessoal. Nós já saímos do hospital, gente. Ai, graças a Deus. Eu tomei uma dose, né? O Toi tomou uma dose. Como que é, amor? No braço, né? Para fazer o exame. É um líquido que eles aplicam no braço. Para fazer o exame, gente. Tá bom? Veda os olhos. Ah, os olhos ficam vedados, né, amor? Para tomar injeção. Para tomar injeção, eles vedam os olhos da pessoa. Tá? Do paciente, tá bom? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, no momento, nós não temos. A visão do hospital aí, ó. No momento, gente, nós não temos. É, como fala? Nós não temos, assim, o resultado, tá? O resultado, acho que vai vir depois. Acho que é no mês de janeiro. É, no ano que vem. Nós já deixamos pago. Vamos lá, eu vou entrar agora para pagar. O quê? Vamos entrar. Todo de vidro redondo, gente do céu. Achei uma gracinha. Eu vou entrar agora. Quer ver? Pronto, começou. Olha que lindo. Olha. Que lindo. Vou ficar por aqui, tá? Hoje eu não vou pagar. Hoje eu vou ficar por aqui. Hoje quem paga é o Toyo. Olha. Olha. Sentei aqui e fez um barulho, parecendo que eu... Olha que lindo esse aqui, ó. Tudo arredondado. Muito chique. Ó, esse aqui, ó. Achei bonito. Fiquei aqui só para me filmar um pouquinho. Olha o Toyo ali, ó. O Toyo está ali naquele cantinho ali. Olha, não tem ninguém, gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Melhor a gente ver assim, sem ninguém, do que com... Chine lotado, né? Aí, essa porta arredondada aqui, ó. Essa entrada, gente. Que bonito. Muito chique. Tudo arredondadinho, coisa mais linda. É isso aí, galerinha. Chamou o Toyo agora. Ó, o Toyo lá. Vai pagar. Ai, vou levar dinheiro para ele. Faltou. Faltou o dinheiro, gente. Gente, foi o zóio da cara hoje. Nossa. O Toyo tirou o dinheiro. O Toyo tirou o dinheiro. Nem deu para pagar. Nossa, hoje foi caro, gente do céu. Quanto? 20,60. Nossa. Eu preciso aprender a falar para vocês os valores, tá, gente? Deixa eu aprender mais aqui. Depois eu começo a colocar aí na telinha para vocês verem. Foi 20 mil e poucos ienes aqui, tá? Foi muito caro hoje esse exame dele. Ai, já cheguei aqui no carro. Ai, agora... É... E tem agora no dia... Deixa eu ver que dia que é que nós vamos voltar. No dia 19, no dia 20 e no dia 29. Tem mais três vezes que nós vamos voltar. Gente, hoje foi caro. O Toyo tinha tirado o dinheiro, não deu nem para pagar. Por isso que ele me pediu lá. Socorro! 61. Quanto, esperei? 761 reais. Esperei. Olha, quanto que é? Olha, gente. Hoje ele pagou 20 mil e poucos ienes aqui nos exames. Ele pagou 700 e... 761. 761 reais do Brasil. Não, 762. Não, 762 reais lá no Brasil. O dinheiro do Brasil, tá bom, gente? O exame de hoje. Olha como que estava 20 mil certinho aqui. Aí amanhã... Nem dejeitado. Aí amanhã ele vai... Amanhã não. Aí depois nós temos mais três... Três vezes para voltar aqui. Socorro! E é isso aí, galerinha. Deixa eu tirar aqui. Vou tomar agora o meu cafezinho, ó. Antes... Olha, antes a gente... Né? O Zinho falou, vai ficar porque é quente essa... Hum. Essa... Bem detalhada. O Toyo já está tirando a roupa porque agora está quente. Segura aqui para mim, amor. Deixa eu mudar também um pouco a minha roupa. Né? Que eu vou ficar sem roupa não, tá, gente? Eu vou tirar porque agora já está quente. Bora? Ah, vou tomar o suco. Suco. Não tem mais nada. Deixa eu ir colocar aqui a minha roupa aqui para trás. E eu vou. E agora? Nós vamos embora. Vai, pessoal. Acabei de voltar agora do hospital. Aí eu já aproveitei. Passei no supermercado. Comprei as frutas que minha filha queria. E agora já estou em casa. Graças a Deus. E é isso aí. Tá? Bye. Fui. Já cheguei em casa. Então, ó. Ok. Bye, bye. Bye. Vou descarregar aqui as coisas. Tá cheio de coisa aqui no fundo. Eu vou trazendo, vou colocando aqui. Depois. Depois o carro vai ficar tudo carregado, né, gente? Deixa eu descarregando aqui. E agora, vou pegar minhas compras. E é isso aí, galera. Pronto. De volta para lá. E é isso aí. Vamos lá. Crianças, agora agradece, né? Não tem nada aqui na caixinha de correio. Deixa eu ver. Tem pena dentro, né? Mas ainda tem que pegar agora. Estou sem chave. Pronto. Aí, pessoal. Não tem coisa melhor. Tá de volta em casa, né? Pronto. Cheguei. Ai, que estressante. Muito estresse. Agora vou guardar. Lava as mãos. Vou guardar as plantas. Falamos depois, ok? Bye. Bye. E aí